A administração desta empresa está a aproveitar o momento e o contexto atual para fazer despedimentos. Aproveitou o momento para substituir estes trabalhadores por uma empresa de outsourcing. A empresa de Talgara é que há falta de verbas para nos manter cá, mas o certo é que vão nos substituir por empresas de trabalho temporário e nós próprios estamos a ser convidados para ir trabalhar para essas empresas de trabalho temporário. O que está aqui em causa é que a outra empresa tem ordenados que são metade dos ordenados que eles atualmente ganham. Isto é uma maneira de se livrarem do pessoal efetivo da casa e porem outras firmas, que é o que já tem acontecido ao longo dos anos nesta empresa. Aos poucos e poucos têm acabado com os efetivos e põem empresas de prestação de serviços. Isto é quase um parque industrial, temos aqui mais de cinco empresas a trabalhar aqui dentro que não fazem parte da Sociedade Central de Cerveja. Já foi publicado que o grupo Einigen teve lucros, apesar das dificuldades que houve o ano passado e mesmo assim estão a reduzir trabalhadores desta forma. Acho que é um pouco má fé da parte da empresa. É uma empresa que gera milhões, dá milhões para futebols, Fórmula 1 e coisas assim. Acho que não havia necessidade de fazer isto com os trabalhadores. Todos os direitos que os trabalhadores que estão aqui da Sociedade Central de Cervejas não vão transitar para as empresas de outsourcing. Saúde, outros serviços que nós temos aqui, não a progressão na carreira, o AE, o acordo de empresa, é tudo portos de trabalho que vão ficar fora disso, o qual a empresa não tem qualquer tipo de responsabilidade. Aliás, há um número de regras, nós viemos reivindicar que eles também têm que cumprir e eles estão aqui dentro, ao abrigo da proteção de dados, a empresa não nos pode obrigar a cumprir determinadas regras aqui dentro. Isto parece absurdo, nós estamos sujeitos a ser até castigados, não cumprindo as regras e eles trabalham aqui dentro, fazem o mesmo que nós, ou quase o mesmo que nós e não estão sujeitos a essas regras. A nossa luta é andarmos um dia de cada vez, vamos tentar manifestando-nos e vamos ver o que é que nós conseguimos fazer.